Eu me apaixonei de novo Eu me apaixonei de novo E o maravilhoso da Yasbel, olha que lindo Mostrei pra vocês aqui os biquínis bordado Ontem também usei aquele branco maravilhoso bordado à mão Tem no site, tem na loja, na Oscar Freire Pra vocês que querem conhecer, fica localizado lá na galeria, tá gente? Olha que lindo Ela tem vários modelos mais trabalhados, mais simples Eu vou deixar aqui pra vocês, dá uma olhadinha lá no site dela Minha cama toda arrumadinha esperando seu amor Vem nego, vem nego Minha cama toda arrumadinha esperando por você Vem bebê, vem bebê Minha cama toda arrumadinha esperando Agradecendo a todo mundo da Apple Por essa recepção maravilhosa, por esses dias aqui Gente, amei conhecer essa pousada que fica aqui em Paraty Amei demais Pensa não as pessoas que recebem a gente Assim ó, não tem nem palavras pra falar Serviços maravilhosos Comida, bebida, tudo muito top De excelente qualidade O serviço deles impecável Muito educado, gente Gente, que lugar maravilhoso pra gente vir Com a família, pra trabalhar Com os amigos Pra namorar também Eu amei conhecer E olha, o meu cupom de desconto Ainda permanece até novembro Então, programe-se você Que tá aí assistindo o meu story Pra vir, tá? O cupom de desconto é Jaqueline30 Eu vou deixar aqui pra vocês Se programa é até novembro E venha curtir Aqui um diazinho em Paraty Que vocês vão Pra vocês Que eu tô ficando mal acostumada, hein Gente, esse robô, ó Que tá me proporcionando Uma grana extra por mês Olha Tá sensacional É muito bom ganhar assim E aí Coca, soca, soca, bate-bal De soca, soca, quica Quca, soca, mais Soca, quica, soca, bati, quica Soca, soca, bate, bate, soca, soca, quica, quica, soca, bate, soca, quica, soca, bate, quica Assistindo sériezinha com Big Pizzaria Agora vou comer meu lanche da verdade, gente Tava com desejo de comer esse lanche Olha isso Olha pra isso Olha isso Ó, combinação perfeita Agora eu me acabo, é uma delícia Que bem gostoso